Mudando de assunto agora, a gente vai falando sobre a doação de sangue. Vamos saber agora como que está aqui em Três Lagoas o banco de sangue do hemonúcleo de Três Lagoas. A Daí Oliveira preparou uma reportagem contando pra gente. A situação de Três Lagoas é atípica. Enquanto em muitas cidades do Mato Grosso do Sul há falta nos bancos de coleta, em Três Lagoas a realidade é outra. Nosso estoque, graças a Deus, está bom. Inclusive, nós estamos mandando bolsas pra abastecer o Hemossu Coordenador. Recentemente, nós tivemos até mesmo um mutirão aqui no Hemossu, né? E isso ajudou também a fazer esse abastecimento. Sim, nós tivemos a participação dos alunos do curso de formação da Polícia Militar, né? Fazendo suas doações durante três sábados seguidos. E isso ajudou também bastante a manter nossos estoques repletos. A coordenadora explica ainda que o Hemossu de Três Lagoas está preparado para receber doação de forma curiosa, como é o caso daquelas pessoas que vão se casar e pedem aos padrinhos, como presente, a doação de sangue das pessoas. Bem como aquelas pessoas que fazem aniversário fazem o mesmo pedido. Isto já aconteceu aqui no município. Bem, é isso mesmo. Nós já tivemos um caso aqui de uma doadora, né? Que pediu para os seus padrinhos, como presente de casamento, que eles fizessem as suas doações. Isso é bem bacana. E tivemos também casos de doador aniversariante que solicita, como presente de aniversário, que as pessoas venham e façam a sua doação. Isso ajuda bastante os nossos estoques. É possível fazer. A gente só pede para que faça o agendamento no 3522-7959 e nós vamos estar atendendo aí essa solicitação. É possível sim. O Hemossu de Três Lagoas recebe cerca de 300 a 350 doações por mês. E mesmo que o centro de coleta esteja abastecido, a coordenadora reforça a necessidade maior que o núcleo sempre precisa para a doação. É, as pessoas que forem do tipo fator RH negativo, O negativo, B negativo, A negativo, esses estoques nossos, apesar de estarem bons, são sempre muito bem-vindos. Não que os demais não sejam, tá? Mas esses tipos, geralmente, nós temos estoques baixos. Então, as pessoas que forem fator RH negativo podem vir fazer a sua doação. Serão muito bem-vindas.